Ola, pode vir com quatro, com cinco, dez para dois. Eu dizia que a Itamaraty são três colunas, ia tocar com a estrela com três e ia bater. E bateu. A estrela com quatro colunas, apanhou, tipo cachorro, novo na chuva e correndo. E a Itamaraty com três colunas, mas bateu sem pena. E a próxima que eu vou agarrar, que eu vou agressar todinha, essa tal de Frita FM, já apanhou, agora vem a tal de Aire. Aire vai ficar nadinha, nem paga do leão nem nada. Vai ter aí uma disputa de segundo lugar. O segundo lugar vai voltar a disputar com a Itamaraty. Vou aguardar, vamos aguardar. Não tem hoje, no Maranhão, no Brasil, radiouro para bater nessa aqui. Eu disse a minha diretoria, se a Itamaraty perdesse para a estrela, eu tocava a fórmula da Itamaraty e seria do ré. E bateu, e bateu. E bate sem pena. Estamos com duas colunas só aqui e está só triscando o sol. É necessário dizer, porque tem muita gente que fala demais, agora até o final do ano vamos investir só em música. Quem tiver música boa, original, traz quem te compra. Vamos comprar. Não importa quem cantou, se a música é boa, a gente compra. Pode trazer quem te compra a música. Tu tem música também? Não, pode trazer quem te quer. Falta, se ela tiver música, pode mandar amanhã de manhã e te acabar no Instagram, viu? Agora quero dar uma outra informação importante. Marcos Félio não está aqui hoje. Todo mundo sabe que Marcos Félio é de Guimarães. E ele é criador de gado também, criador de boi. Isso é boi de boi, essas coisas aí. Ele feria, você gostou que é boi de boi aí. Então, e ele passou 15 dias viajando com a Itamaraty e roubaram os gados dele, roubaram os boi de Guimarães. Então, ele pediu para ir atrás dos dois e disse para mim, eu preciso encontrar meus dois que roubaram. Se eu encontrar os boi, eu volto para Itamaraty. Se eu não encontrar, eu não volto mais para Itamaraty. Então, eu não sei se ele vai voltar. Porque dificilmente ele vai encontrar esses boi. Boi depois que rouba, ou boi depois que chifra, é muito difícil, meu amigo. Então, nós não sabemos se ele voltará. Então, Marcos Queiro, nesse momento, está na Baixada, Guimarães, no Irupu. Escargou quatro policiais e foi com o ferrão atrás dos bois dele. Tá certo? Então, vamos tocar. Música, rádio, homem de bem. Se ele não voltar, tem Mr. Brown e Bacana. Se o Mr. Brown for embora, fica bacana. Se Bacana for embora, eu sozinho boto música. Vamos lá, Emílio. Vamos lá, Emílio. Para mim, sair da Itamaraty, só no começo da conversa, é caminhar, né, irmão? É doido. Outro dia, eles botaram... O cara treme todo dia. Eles botaram para Mr. Brown, para levar o Mr. Brown da Itamaraty. Um apartamento, uma Hainux, mais cem mil reais. Viu, Mr. Brown? Fica com o apartamento e a Hainux. Agora, o cem mil é da Itamaraty. É a lua da Itamaraty. Para Mr. Brown sair da Itamaraty, do que ele receber, 50% da Itamaraty, eu não abro. E se ele me enganar, ah, meu amigo, aí não são os bois de machuqueiro que levaram, não. Eu que vou atrás dele com o laço. Pode ter que ser feio. Vamos lá, turma. Essa é Mega Itamaraty. A única radiola de um milhão de reais e a única que tem 50 purificadores, que não é só carcaça, viu? Se vocês têm dúvida, vem aqui e vão para as outras e examinam. Pode fazer. Vamos, galera. Espocamos aí, cara.